Fala aí galera, beleza? Hoje estou aqui para mais um vídeo de... NINJA, NINJA E dessa vez a gente não vai ser ninja... Como assim é um jogo ninja que a gente não vai ser ninja? A gente vai ser... Capitão América Que a gente vai usar Shuriken ao pé Esse daqui pra escalar, mais Shuriken Porque eu sou um buraco negro Vou deixar uma faquinha aí só pra dizer Torta de venêmono, tá bom e... Não sei o que que é isso Mas vai ser isso Então, vamos em que level Pra estrear isso Vamos a mansão pra estrear o Capitão América Na mansão Mas eu quero descobrir o que que é isso Tá Sabe porque eu sei todos? Porque eu tenho isso Faz a mesma fucking coisa Pega lá Ai, coisa inútil Quero meu escudo, quero meu escudo, quero meu escudo Eu tenho escudo... Pera aí Tá, se eu bato, se eu defendo... Tá Uh, pera Uou! Ele volta! Ele volta, ele volta, ele volta, ele volta, ele volta Vem, 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 me detecta aqui, cara Me detecta aqui, rapaz Vem, vem Meu escudo vai bater na tua cara e vai voltar Uhul Uhul Ai, ai, ai Ele se defende Uhul Reflete Meu Deus Oh, 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 oh Ai, ai Toma Uhul Eu sou o Capitão América, rapaz Uhul 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 Eu tô meio fugido pelas costas Eu tô meio fugido pelas costas Meu Deus Ai, ai Toma, toma, toma Hum, matei Ui Não, 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 eu morro sim Oh, oh, oh Não, 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 não Eu fui brincar, mas eu gostei dessa brincadeira Uhul 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 Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Defendi, defendi, defendi Opa Vai, atira isso aí, atira em mim, atira em mim, atira em mim Todo mundo atira em mim Uhul As balas voltam Ei, 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 ei Ai, ei, ei Não Não, 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 não Meu escudo foi onde? Meu escudo foi onde? Meu escudo foi onde? Não, pega Não, eu morri, mas eu vou conseguir Vem aqui, ó Vem, vem, vem Isso aí, atira de 12 bem pertinho, ó Ih Vai, vai, vai Todo mundo atira em mim Todo mundo atira em mim Isso aí Pera, pera, pera Que sacanagem Uou Uou, 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 uou Volta, volta Uou, olha isso Matou teu amigo Não Não O escudo do papel não corre Na grosiria Uou Ei, seus merdas Uou Ai, meu Deus Ai Toma Uou, 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 defende, defende Isso aí Uou, uou Não Não Toma 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 Não, 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 não Não É difícil É difícil Não me julguem Oi Toma Toma Opa Toma Toma Mais alguém? Ai Tá, agora vê esse tirinho Esse tirinho a gente se satisfia Isso aí Oi É muito bom isso É muito bom isso Toma Isso aí Isso aí Atirem em mim Atirem em mim É muito bom isso Oi Morre Ai, tem gente ajudando a subir Tenho medo Tenho medo Se vim os ninjinha Eu tô muito ferrado Porque eu tenho que ficar defendendo E ao mesmo tempo Ah não Tá vindo Meu Deus Meu Deus Deu ruim Deu ruim Deu ruim Pera, pera, pera que eu posso usar Vai que eu vou Toma seu idiota Pode alguém? Não Eu tenho isso Toma Toma Opa Cadê meu escudo? Eu quero meu escudo Tem um cara perto ali vindo me matar Morreu Eu quero meu escudo Escudo Onde ele foi? Será? Ele bateu pra cá Apunta uns caras em mim Se comendo Tá morto Ai meu Deus Tá vindo gente aqui? Não, deixa ele ir pra lá Ele me viu Só pra garantir Ai, eu tinha o escudo Eu tinha o escudo até agora Poxa Escudo, tu me deu um sustinho Poxa Nossa, eu sou muito grosso Ih, falta um O que que eu vou fazer com ele? Tan 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 Vai pesquinha Toma, toma, toma Oi Ei Meu Deus Ele não me viu Tá de sacanagem Dardinho envenenado Dardinho envenenado 2 Acertei, achei que ia um dia errado É Capitão América Vai cair muito isso Mas A gente tentou bem O arco Eu não sei o que essa vassoura faz E eu não sei porque eu estou cuidando assim Mas a gente vai de arco Nossa, que épico isso Tá tirando que o arco não mata numa Mas aí é muito sacanagem Eu posso pegar minhas flechas de volta? Hoje não posso pegar minhas flechas nem as flechas de volta Nossa, que, que Eu ia dizer que bala, mas não é uma bala Nossa, tem um submarino lá Ok, cara Tem que matar eles Ah, lá no fundo Ah, mas nem ferrando, nem consigo ver onde é que vai a flecha Imagina Imagina se eu tá a essa distância, sacanagem Nossa Essa é a nele do headshot Oi Uou Porra Poxa Cadê? Eu tenho 11 flechas só Meu Deus, eu não tenho como recuperar flecha Oh, eu tenho Não, eu tenho como pegar o arco só Ih Tem uma vassourinha Eu quero testar essa vassourinha depois Não sei o que faz não Devagarinho, vai devagar Poxa, tô fazendo muito barulho aqui Eu tô ligado que sempre tem o arco de shotgun aqui Nossa, eu sou muito ninja Vamos descobrir o que é essa vassoura Ahn, legal Legal Ahn, eu tenho uma vassoura Eu não tenho medo de usar Ahn, eu não Eu juro pra você não ser o que faz essa vassoura Não, 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 não Não, 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 não Sacana, 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 sacana do sem arma Que que eu saco aqui? Shuriken Será que não é pra limpar isso daqui? Sério? Tem uma vassoura, eu acho Nossa, tá de sacanagem Traga o sofá Nossa, vou até de churiquinha aqui um pouquinho Ih, acabou, né? Eita, porra Na cabeça, na cabeça, olha aqui, ó Puta que me... Morreu Pei Eu erro Eu tenho três flechas e eu consigo errar flechas ainda Que sacanagem Tem gente lá, tem um cara vindo aqui, ó Sabe onde é que eu tô? Não, né? Ah, uma pergunta O que que eu faço agora? Tem um black hole Vamos lá Cadê, cadê, cadê O que é, pico? Eu posso pegar as... Eu posso pegar minhas flechinhas Flechinhas, flechinhas, flechinhas Sai, cara Você é louco? Ah, eu só posso pegar as flechas que não foram acertadas Então é um pouquinho mais justo É junto, não Devia poder pegar qualquer flecha Justiça Só porque... Quero ser um arque... Eu vou pegar a flechinha Ou dá? Ou dá? Poxa, véi Sérião? Sérião? Não dá Toma, né? Oh, cara Não fiz nada Toma Não, 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 não Eu posso bater... Ih, caramba Eu vou bater com quem nele? Não Não, 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 não Não, sai, sai, sai Sacana Uf, droga Não Eu preciso de uma espada Uma espada Toma Seu idiota Putão Morreu Morreu Minha espada dele não caiu Olha o cara morrendo aqui Eu pego a espada dele no ar Nossa, tem que ser muito B10, né? Por que eu peguei arma? É, é... Eu não sei Só pra dar uns tirinhos Só pra brincar um pouquinho Então, eu achei que não ia acabar Eu achei, ah, vou matar três caras com arma Depois eu vou pegar aquela e vou matar todo mundo Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de deixar aqui o like E se inscreve no canal se não é inscrito E se vocês querem mais Eu posso fazer alguma coisa temática Ou vocês podem me dar ideias pra fazer Ninja Catador de Moleca Bom, galera, espero que vocês tenham gostado E até mais Bom, galera, espero que vocês tenham gostado